O campeão peso pesado do UFC, Francis Engano, está nesse presente momento na cidade de Batier, sua terra natal, em Camarões. Hoje ele até postou uma foto com o lendário Samuel Eto'o, seu compatriota e um dos melhores atacantes que já vi jogar, né, companheiro de ataque de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Em relação ao Predador, nada mudou, ele só vai operar o joelho quando voltar aos Estados Unidos e só deve ficar à disposição em meado de 2023, quando a cláusula do campeão não estiver mais em vigor. Ou seja, se o vermos adentrando o octógono do UFC mais uma vez, ele terá necessariamente firmado um novo acordo com o Dana White. A novidade, o que acabou voando abaixo do radar na última semana e muita gente não reparou, é que Dana White já tentou esse acordo, num jantar oferecido ao campeão antes da viagem à África. Conseguiu? Chegaram num denominador comum? Não, mas o senso de urgência do careca chama atenção, porque o cara tentou dar o bote pra encerrar a novela antes mesmo do Engano deixar o país. Isso nos diz duas coisas. Um, Dana não parece disposto a perdê-lo. Não acho que vai topar pagar qualquer coisa, mas parece que vai esticar a corda pra não perder um campeão peso pesado em exercício. E dois, a novela é sim muito incômoda à empresa. Todo santo dia algum lutador fala sobre e levanta mais questionamentos sobre o modelo de pagamentos. E nesse cabo de guerra, tá todo mundo a favor do campeão. Funcionários, colegas de trabalho e opinião pública. E não adianta o Dana White dizer que ele já é sócio e recebe um percentual do que vende. Porque aquela manchete, homem mais temido do mundo recebe 600 mil reais de bolsa no UFC, enquanto o pugilista bota 30 milhões de dólares no bolso, impacta mais a massa. Nas últimas semanas, os também africano, Kamaru Usman e Israel Adesanya, números 1 e 2 peso por peso do Ultimate, também fizeram campanha pesada. Lobby pró Engano. Ali Abdelaciz, empresário do Usman e de outros tantos, talvez o empresário mais influente no meio do MMA atualmente, chegou a classificar como tragédia para o UFC uma eventual perda do Engano. E ainda que o Engano não seja um dos grandes vendedores de pay per view da empresa, talvez nem top 5, tendo a achar que o ego do Dana White não vai permitir a saída dele. Porque seria uma demonstração de fraqueza dele do evento, talvez nunca antes vista. Perder o campeão peso pesado assim em exercício, ainda mais com uma super luta contra John Jones no horizonte. A pressa do Dana também se justifica por outro motivo. O mercado tá quente demais pro cara, e aquela premissa que sem a máquina do UFC por trás, o Francis, não vale tanto assim, não parece ser 100% verdadeira. Digo isso porque Tyson Fury, campeão peso pesado pela WBC e The Ring, disse o seguinte essa semana à IFL TV, abre aspas. Eu vou lutar com o Francis Engano em Las Vegas no ano que vem, em fevereiro ou março. Acho que quebraremos todos os recordes de pay per view nos Estados Unidos, porque são dois campeões pesos pesados saindo na mão. Notem que, um, pela primeira vez Fury não externou apenas um mero desejo, ele afirmou, vou lutar com o Francis em fevereiro ou março. E dois, ele não disse que será dentro do octógono do UFC, e fevereiro é exatamente quando expira a cláusula do campeão e o vínculo com o Dana White. Ou seja, Tyson Fury, que é o lado A da equação, tá dando a luta como certa, mesmo sem a máquina promocional do Dana White envolvida no negócio. Scott Coker, presidente do Bellator, também disse no último sábado que tem todo o interesse do mundo em conversar com o Engano assim que o contrato dele expirar. Só pra deixar claro, não acho que o Bellator tenha bala na agulha, tenha como pagar o que o Predador quer, né? A bolsa atual dele, 600 mil mais pay per view, já seria provavelmente um pagamento histórico para o Scott Coker. E a disponibilidade do Fury depende dos resultados da luta contra o Jillian White em abril e também de o Sik versus Joshua 2, que deve rolar lá pro meio do ano. O ponto é que esse grande interesse, essa demanda pelo Engano, naturalmente faz o seu valor de mercado aumentar e pressiona ainda mais o atual empregador. O meu palpite é que aquele famoso FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder a oportunidade, vai fazer o Dana White aligar o F e jogar um caminhão de dinheiro na direção do Engano. A renovação do Israel Adesanya, que também não arrebenta na venda de pay per view e hoje é o segundo lutador mais bem pago do Ultimate, já foi um indício. Porque simplesmente não faz sentido uma empresa que vem batendo recorde de receita ano após ano abrir mão de estrelas desse patamar depois de ter ficado tanto tempo promovendo e investindo nelas. Sim, eles precisam ser eficientes pra gerar valor para os acionistas, os sócios. Lembrando que a Endeavor nos Estados Unidos é uma empresa de capital aberto, ou seja, qualquer pessoa pode virar sócio do UFC indiretamente. Mas não adianta você espremer cada centavo se você pede quem gera toda essa receita, né? Não faz sentido. O Francis foi muito corajoso de ter rejeitado todas as propostas de renovação até aqui. Participou de uma verdadeira roleta russa, porque se tivesse perdido pro Cyril Gane, seu valor de mercado despencaria. Mas foi macho, prevaleceu e agora tá numa posição privilegiada. Se eu fosse ele, inclusive, deixaria o tempo passar mais um pouco e até o limite pra botar mais pressão no Dana White. E tenham certeza que, de uma forma ou de outra, por ter manufaturado esse cenário, o seu próximo pagamento será o maior da vida. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa nova movimentação do Dana White querendo logo fechar contrato com o cara meio ansioso? Tá certo ou enganou de esticar a corda? Ou não, né? Melhor não irritar o careca que, de repente, retira o time de campo, como já fez, por exemplo, com a Cris Borg, né? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha aí, por favor, se você gostou desse vídeo, é só clicar aqui embaixo que ajuda bastante. O Sexto Round é circular pelo nosso querido YouTube, se quiser nos ajudar ainda mais e concorrer a 5 camisas todos os meses, ter acesso à live dos membros e participar de conteúdo exclusivo, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre o Grace Striker. Neyman Grace fez 25 minutos de kickboxing no último sábado, perdeu e tá sendo muito cornetado nas redes sociais. Faz sentido esse cancelamento? Eu comento aqui do lado. Beleza? Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.